O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, prorrogou o prazo para o envio da prestação de contas de três programas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e o Programa Dinheiro Direto na Escola. Municípios, Estados e Distrito Federal têm até o dia 30 de abril para encaminhar os dados referentes aos anos de 2011 e 2012 por meio do sistema Contas Online, disponível no portal www.fnde.gov.br.